E aí, como vai? Crop Tool é a forma mais rápida de cortar ou aumentar a área de uma imagem. Para começar, seleciono a ferramenta Crop, clico aqui com o botão da direita do mouse e escolho esta opção de Reset Tool. Desmarco esta opção de Delete Cropped Pixel. Nesta opção, existe a possibilidade de cortar áreas com medidas, mas vou deixar com uma medida conhecida. Neste campo, vou deixar 3 centímetros e aqui vou marcar 4 centímetros. Agora, posiciono a imagem e aceito aqui com Comet. Com esta imagem, vou fazer outra aplicação para Crop Tool. Primeiro, vou clicar neste botão de Clear. E agora, clico sobre esta opção. Estabeleço uma parte da imagem, seguro e arrasto sobre a outra parte. Desta forma, a imagem fica endireitada. E clico em Comet para aceitar. Como usei a ferramenta Crop com esta opção desmarcada, agora posso aumentar a área da imagem e então restaurar a imagem original. Esta imagem foi recortada no vídeo sobre Quick Mask. E agora, vou usar a ferramenta Crop. Clico sobre a imagem e aqui, nesta opção, existem algumas grades e guias para ajudar a recortar a imagem. A primeira é o Grid. Esta opção é muito boa para centralizar. Assim como o Triângulo. Golden Ratio. Mas o meu preferido é o Golden Spiral. Deixo ela neste ponto. E agora, encaixo o rosto do corredor no centro da espiral. Então é isso. Espero que tenha gostado. Me ajude a divulgar meu canal compartilhando os vídeos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.